Sou do Topolo Branco, médico proctologista, mais um caso para interagir com vocês. Paciente, esse paciente é gueto, trouxe esse caso aqui para mostrar, tem muitos pacientes que tratam com médicos que não são, são de outras especialidades. A proctologia é sensível, é constrangedora, o paciente exige empatia muito com ele para dar seguimento. Nesse paciente, o Tony, o Tony aqui, presta o Tony para vocês, mas esse Tony aqui é um Tony que me acompanha em todas as gravações, viu? Não mesmo o Tony da figura, do relato. Não é bom, Tony? O Tony sempre está comigo, consultório, não é, Tony? Sempre está comigo, é uma figura bacana, o Tony é muito amigo, viu? Adoro o Tony. Olha só, vamos voltar para o caso. Então esse paciente tratou de verruga de HPV, não é? Mas ele tratou com ginecologista, tratou com ginecologista. Anos é anos, até onde eu saiba, e vagina é vagina. Protocolo de tratamento para o anos é um, protocolo de tratamento para a vagina é outro. No câncer de colo do útero, 99% das pacientes isoladas, foi isolado o HPV de alto risco. No anos, a incidência é 2% dos cânceres do tubo digestório. HPV foi isolado em 3%. Papel é diferente, protocolo é diferente. Só chamo atenção que ginecologista é a vagina. É a nova ginal, colo do útero. E anos, proctologista. Proctologista. Os pacientes sofram muito. Proctologista. Deixa a verruga dentro do reto. Deixa a verruga dentro do reto. Porque não faz a noscopia. Quem faz é o proctologista. Já peguei vários casos. Só chamando a atenção dos colegas. Manda o paciente que é especialista. O médico que é especialista. Eu faço a noscopia de alta resolução, dou o diagnóstico da carga viral, trata as verrugas com laser, fora da pele e dentro. Já vi colega que é especialista dando pomada. Ele mesmo colocando pomada dentro do canal anal e do reto. As pomadas são de uso externo, não são de uso interno. Pô, vamos ter empatia. Eu fico irritado com essas coisas. Eu fico irritado com essas coisas. Cada macaco no seu galho, né? Cada um tem a experiência que tem na sua especialidade. O paciente sofreu muito. Sofreu muito. Perrugas cresceram muito. E aí? E aí? Tá bom? Então eu trato as verrugas com laser, diagnóstico da carga viral pela endoscopia de alta resolução, e trato com interferon. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos proctologista do Topolo Branco. Seja a atualização pra receber novos vídeos. Dá um like se gostou dos vídeos. É o único no mundo, hein? Com 2.200 vídeos. É um canal espetacular, eu acho. Com todo detalhe feito pra vocês. Com toda a ética, respeito, tá bom? Vai no meu site atras, topolobranco.com.br, mais de mil fotos. Redes sociais, facebook, arroba proctologista. Instagram, arroba procto.lgbt. Um abraço.